O sonho de qualquer surfista é estar aqui onde a gente está hoje. Estamos no Havaí. Nossa missão hoje é navegar aqui pelo mar por volta de uma hora. E o objetivo é avistar a lava do vulcão que cai direto no mar. A gente está na melhor hora do dia. Primeira luz do dia, onde dá para, se não é possível, a luz dos olhos, você vê os detalhes da água, da rocha. E ainda vê essa chama, esse fogo incrível. O caiaque em todo lugar, né? Aonde a gente vai, a ferramenta principal é o próprio caiaque. E aí Vamos lá. Havaí, lava vulcânica, 7 horas da manhã, eu não pensava que já tinha vivido as maiores emoções da vida. Estou vivendo algo que é único, novo e inesquecível. Muito calor aqui, toda essa área onde eu estou é instável, pode brotar lava a qualquer momento. Estou vendo o coração de onde está nascendo a lava. É muito quente, eu sinto algumas climaduras no rosto, como se eu tivesse tomado um sol de 50 graus. Estou aqui a alguns metros da lava. Interessante que conforme eu fui chegando aqui, ela começou a correr bem na minha direção. E ela sai de uma forma lenta, mas ela avança muito rápido. A temperatura aqui é muito quente. Essa fumaça é tóxica. Então eu já estou sentindo um pouco de mal-estar. Ó, aqui tem lava. Tô começando a perceber que eu tô queimando. Tá começando a queimar. Tô começando a perceber que é muito solido. Não foi solido por muito tempo. Eu acho que só uma semana atrás, isso tudo estava ainda flutuando. É justo onde estávamos. Foi tudo lava. Foi tudo fluido, rock. Em menos de três segundos com o contato com a lava, o Raymond pegou fogo. Pendeu totalmente a resistência e o que é fibra de vidro, super resistente, forte, virou papel em uma fração de segundo. Ok, estamos no volcão do Kiloela, um dos volcâneos mais ativos na Terra. Essa toda a isla foi crescendo por um quadro milho nos últimos 10 anos. Isso é um quadro milho nos últimos 10 anos. Isso é um quadro milho nos últimos 10 anos. Isso é um quadro milho nos últimos 10 anos. E nós estamos vendo exatamente o que está fazendo isso. Isso é um quadro milho nos últimos 10 anos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.